Imunologia do Câncer Vamos falar sobre os antígenos que são expressados pelas células cancerígenas e também das respostas imunes que são montadas pelas células tumorais. Também vamos ver sobre as maneiras pelas quais as células cancerígenas escapam da resposta do sistema imune e, por último, porém não menos importante, vamos ver como a imunoterapia é usada para tratar pacientes com câncer. O crescimento descontrolado ou proliferação de células pode gerar um tumor ou um plasma. Se o tumor cresce indefinidamente, frequentemente, se espalha para lugares distantes. Isso é conhecido como metástase. Esse tumor é então referido como um tumor maligno ou câncer. Um tumor que é incapaz de crescer indefinidamente é referido como tumor benigno. O tumor não mata o hospedeiro, enquanto o maligno pode matar. Qualquer célula que prolifera rapidamente essa proliferação do crescimento das células é controlada por dois conjuntos de genes, os oncogênios e os genes supressores de tumor. Os oncogênios são aqueles que promovam o crescimento das células e os genes supressores de tumor são os que inibam o crescimento celular ou a proliferação das células. Deve haver então um tipo de equilíbrio entre o mecanismo pelas quais as células proliferam e quando elas param de proliferar, esses mecanismos precisam ser cuidadosamente regulados. E a maioria das células tem esses mecanismos pelos quais ocorrem a cuidadosa regulação desses conjuntos de genes, que promovem o crescimento e os que promovem a inibição. Mas o que acontece no câncer é que o oncogênios fica ativado e tem uma variedade de oncogênios como semiquerrais, que quando ativados podem levar a indução do tumor. Por outro lado, há outro conjunto de genes chamado de genes supressores de tumor, que podem ser inibidos e isso pode induzir um tumor também. Qualquer desregulação dos oncogênios ou genes supressores de tumor podem induzir a câncer. O que provoca essa desregulação das genes, alguns mecanismos pelas quais essa desregulação acontece, e isso passa pela mutação gênica, alguns fatores que são responsáveis pelas mutações gênicas, e um deles é a de radiação. Exposições por raio UV ou por raio X, entre outros, podem induzir mutações dos oncogênios ou nos genes supressores de tumor, e portanto pode causar câncer. Agentes químicos também podem causar câncer. Há certos agentes químicos que são chamados de cancerígenos, que quer dizer, induz câncer e também um vírus que provoca o câncer. Por exemplo, o teu vírus Epstemba, que podem provocar o linfoma de Bunker, e há portanto vários tipos de mutações resultantes da exposição a esses agentes. Agora vamos ver os vários tipos de câncer que podem ser produzidos por agentes químicos. Os agentes químicos que produzem tumor são chamados cancerígenos ou carcinógenos. Se você tiver que aplicar um agente químico, como o benzopireno, em um dos lugares diferentes, no mesmo organismo, pode se desenvolver dois tipos de tumores diferentes. Os antígenos que são expressos em um tumor, em um local, são diferentes dos antígenos que são expressos em outro local do mesmo organismo exposto ao mesmo agente. Isso é porque a mutação em um local após a exposição ao cancinógeno ocorre em um lugar diferente, quando comparado com outro local. E por causa disso, dois antígenos diferentes se expressam. É extremamente difícil desenvolver uma vacina contra tumores induzidos com agentes químicos. O benzopireno, por exemplo, é algo a qual estamos expostos, por exemplo, após comermos alimentos cozidos na brasa, como um churrasco. O carvão é da produção de benzopireno. A exposição da fumaça do óleo, diesel, é uma fonte de benzopireno. Sua torrada é uma fonte de benzopireno. Tudo isso tem benzopireno. E benzopireno foi comprovado que produz o câncer. No século XVIII, no reinado da Rainha Vitória, da Inglaterra, havia uns limpadores de chaminés, que limpavam as frigens das paredes das chaminés. Esses trabalhadores eram expostos a benzopireno. E eles desenvolveram o câncer de escroto. Esse foi um dos primeiros riscos ocupacionais descobertos. Quando aos outros tipos de câncer, temos os câncer induzidos por vírus. Esses tumores são diferentes dos que são induzidos por agentes químicos. Porque se um vírus for injetado em dois lugares diferentes, os dois tumores que são produzidos têm os mesmos antígenos. E uma vacina que for produzida contra um tumor será eficiente contra outro tumor. Essas vacinas virais são capazes de produzir uma potente imunidade antitumoral. Um exemplo disso é a vacina Gardasil, que é usada para tratar câncer cervical induzido pelo papelão vírus. Gardasil tem sido muito usado também na produção de câncer cervical e administrada na adolescência. O terceiro tipo de tumor é induzido por radiação UV. Os raios ultravioleta vêm do sol. E tanto o UVA quanto o UVB podem induzir tumores. Vocês sabem que a camada de ozono é quem filtra os raios ultravioleta. E se você pega aquele bronzeado, é porque você se expôs aos raios UVA. Mas os raios UVB é o que provoca queimadura de pele que você nota dois ou três dias após. E esses é que podem produzir melanomas, o câncer de pele. Corrigindo aqui, melanomas, o câncer de pele. Esses tumores são altamente tumores gênicos. Há vários tipos de câncer dependendo do tecido afetado. E o primeiro tipo é o carcinoma, o câncer que se desenvolve no ectoderma ou no endoclerma. Endoderma. Entre esses se incluem os cânceres de pele, os melanomas, por exemplo, assim como os cânceres do trato gastrointestinal, como o câncer do colo retal, entre outros. Temos os sarcomas que se desenvolvem no mesoderma. E entre eles se incluem o câncer ósseo. Além desses, temos cânceres do tipo hematopoieticos, que se incluem em leucemias, linfomas, melomas e outros. Existem evidências indiretas que demonstram que se desenvolve uma resposta imune contra o tumor. Pois há certos pacientes de câncer que desenvolvem regressão contínua de tumores. Isso é porque o sistema imune foi ativado contra o tumor e provoca regressão do tumor. Esses são casos muito raros. Além disso, é vista a infiltração dos linfócitos e macrófagos no local do tumor, mostrando que os antígenos presentes no tumor são capazes de induzir a migração de linfócitos e macrófagos para o local do tumor. Além disso, foi demonstrado que se você eliminar o tumor primário, as metástases que foram desenvolvidas entram em regressão com a ação do sistema imune. Similamente, a quimioterapia mata a maioria das células. Digamos que 99% das células tumorais sejam mortas pela quimioterapia. Mas algumas células que escapam da quimioterapia podem crescer mais rápido e matar o hospedeiro. Mas essas poucas células que escapam da quimioterapia também podem ser combatidas por ação do sistema imune e provocar regressão do tumor após a quimioterapia da mesma forma. Também foi demonstrado que os linfomas de delenagem linfática mostram rápida proliferação de linfócitos. Por exemplo, existem um tumor e em um dos membros superiores, os linfomas aciliares, mostram rápida proliferação linfócita, indicando que os linfócitos estão sendo ativados. Isso porque as células dendríticas estão pegando os antígenos e migrando para linfómodos e provocando a ativação dos linfócitos. E sua proteção também foi descoberta que tem uma alta incidência de tumores em indivíduos imodeprimidos. No caso de pacientes com AIDS, que são severamente imunodeprimidos e são susceptíveis a vários tipos de câncer, como sarcoma de carpose e outros tumores. Cânceres, cânceres neonatais, como retinoblastoma, são muito comuns porque as crianças são imunodeprimidas. Idosos também são imunodeprimidos e são susceptíveis à indução de câncer. Também pacientes imunotransplantados recebem drogas imunossupressoras e por isso eles se tornam susceptíveis ao câncer. Agora vamos ver sobre os antígenos que são expressados nas células tumorais. Existem dois tipos principais de antígenos. Os antígenos de transplantes específicos de tumor e os antígenos de transplante associados a tumor. Os antígenos específicos de tumor estão presentes apenas nas células tumorais e estão ausentes nas células normais. E assim como acontece com os outros antígenos, esses antígenos tumorais são induzidos pela via citossólica e são associados como moléculas de MHC classe 1 e são expressos na superfície das células tumorais. Esses antígenos de transplantes específicos de tumor têm um papel importante na indução da imunidade antitumoral que provoca a rejeição a tumores. Por isso, por outro lado, existem os antígenos associados a tumores que são encontrados não só nas células tumorais como também nas células normais. Eles incluem os antígenos de desenvolvimento associados ao tumor que, como no nome sugere, são encontrados somente na fase de desenvolvimento do indivíduo. Mas estão ausentes na vida adulta, mas eles reaparecem quando o câncer se desenvolve e vamos falar sobre isso na próxima vida. Tem também os antígenos ferais associados ao tumor fírus que induzem o tumor e provocam a expressão desse antígeno ferais. Os antígenos de desenvolvimento associados ao tumor, como eu disse antes, são encontrados não apenas nas células tumorais, mas também nas células fetais. Um exemplo deles é a proteína alfa, ou alfa-feta, proteína que é encontrada no fluido amniótico. Em indivíduos adultos, você não encontra a expressão dessa proteína, mas quando o paciente desenvolve carcinoma, hepatocelular, câncer de fígado, você vai ver que ele começa novamente a produzir alfa-feta proteína no soro, da mesma forma, o antígeno carcino embriônico. É outro antígeno que é produzido no fígado fetal, mas que está ausente na vida adulta. E em pacientes com câncer de colo retal, você vai ver que eles expressam os antígenos carcino embriônico. Esses antígenos de desenvolvimento associados ao tumor não induzem imunidade antitumoral, porque eles estão presentes na vida fetal, e por causa disto, o sistema humano reconhece como antígenos próprios. Ele é tolerante a eles, entretanto, eles são úteis no diagnóstico. Há outros antígenos associados a tumores que são os antígenos de diferenciação. Por exemplo, temos a célula B. Corrigindo aqui, temos as células B, que sabemos que as células B expressam os receptores de células B, que são imunoglobulina, 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 feminina. Quando as células B são transformadas, elas se tornam tumorais, e elas também expressam a imunoglobulina, dificuldade aqui para falar. de superfície, e esses anticorpos são encontrados nos milionomas, milionomas, entre outros. Do mesmo jeito, temos os milionócitos, que expressam antígenos mortos. Quando eles são transformados para produzir milionomas, eles também expressam morte. Esses antígenos não são só de tumores, eles são também expressados em células normais. Há outros antígenos que são super expressados em tumores. Por exemplo, antígeno, R2, Neo, que é encontrado nas células epiteliais mamárias, mas está super expressado no desenvolvimento do câncer de mama. Outros antígenos, outros antígenos que são expressados em milionomas, e que são também expressados em células germinativas masculinas, tais como os antígenos agem. Todos esses antígenos são encontrados em células tumorais normais. Eu gostaria de entrar nos princípios básicos da imunologia de tumores. Se você tem um tumor crescendo, é um camundongo, e você transfere esse tumor para outro camundongo, ele tem exatamente as mesmas moléculas de MHC, ou seja, esse é um recipiente sinergético com um camundongo endocrusado que acontece e que esse tumor vai também crescer nesse hospedeiro. Essas linhagens endocrusadas de camundongos são produzidas por cruzamentos repetidos entre irmãos. Quase 20 gerações de cruzamento entre irmãos, de forma que o MC que é expressado, MHC é expressado, é idêntico nesses camundongos. Todos os tumores, todos os tumores, singeneicos, são aceitos. Do contrário disso, se você vê uma população normal, por exemplo, uma população humana, nós somos todos resultantes de cruzamento de pais não relacionados. Isso quer dizer que o MHC é uma pessoa diferente do da outra. Assim, um tumor que cresce numa pessoa não pode ser transferido para outra porque é rejeitado. E é a razão dessa rejeição, não é por causa da presença de antígenos específicos do tumor, mas sim por causa da diferença de MHC. As células tessitotóxicas alorreativas podem se livrar do tumor que é transferido para um camundongo de linhagem diferente, ou seja, se você tira o tumor desse camundongo e transfere para um camundongo de linhagem diferente, você vai, de linhagem diferente, ele vai ser rejeitado. Não por causa dos antígenos tumorais, mas por causa das moléculas de MHC, que são destintos nesse camundongo de diferentes linhagens. Agora, se você pegar um rato que é uma espécie diferente, esse aqui não é um camundongo gigante, você vai ver essa rejeição e vai ser muito mais rápida, muito mais rápida e isso vai porque os antígenos que são expressados são reconhecidos pela célula T do rato, como o tumor, sendo xenogênicos, e é essa a razão porque eles são rejeitados. Vocês vão ter que se lembrar que todos os tumores alogênicos são rejeitados e que somente os xenogênicos são aceitos. Existem maneiras pelas quais o tumor tenta escapar do sistema imune. Alguns mecanismos que acontecem e onde eles envolvem a geração de células regulatórias. Essas células regulatórias expressam a molécula CD4 e também expressam a molécula CD5, que é uma das cadeias, a cadeia alfa de receptor de L2 das células T regulatórias e um dos marcadores distintivos encontrados nessas células T regulatórias. É o fator de transcrição conhecido como fórmula 3. Essas células T regulatórias podem suprimir as células T citotóxicas, que se desenvolvem quando o tumor serve das células T citotóxicas. Nós temos um receptor de células T que reconhece um antígeno específico de tumor em associação de uma molécula de MHC classe 1 e daí pode matar a célula tumoral e um tumor, mas as células T regulatórias que se desenvolvem podem inibir a testividade da célula T citotóxica. E existem outros tipos de células T regulatórias, conhecidas como as células supressoras derivadas de tecidos mieloides ou células supressoras mieloides. Elas são assim chamadas devido ao marcador GR1, que são encontrados em granulócitos marcador CT1LB, encontrado em macrófagos. Esses são considerados causadores de imunossupressão também. E o mecanismo pelo qual essas células causam imunossupressão é diferente do mecanismo pelo qual as células T regulatórias causam imunossupressão. As células T regulatórias causam imunossupressão ao produzir alguma das citocinas imunossupressoras, como IN10, ou interrelucina 10, fatores de transformação e crescimento dela, beta, etc. Mas as células mieloides, supressoras, usam outro mecanismo como a produção de certas enzimas como a adinases, a óxido nítrico, sintetases ou inous. Assim que elas inibem a seletividade da célula T citotóxica e provocam a imunossupressão, alguns dos tumores podem por si produzir citocinas imunossupressoras como IL-10 e fator beta de transformação de crescimento, prostatandina, etc. E isso faz evadir a ação do sistema imune. Agora, antes de irmos para o próximo mecanismo pelo qual as células tumorais evadem o sistema imune, eu gostaria de falar um pouco sobre o que acontece exatamente quando um tumor é introduzido. Uma célula tumoral apresenta antígenos tumorais e alguns desses antígenos se destacam e quando eles se destacam, eles são capturados pelos macrófagos e como vocês sabem, eles vão pelas vias dos endossomos pelos quais os antígenos são quebrados em peptídeos e esses peptídeos se associam a moléculas de MHC classe 2, que são apresentados na superfície dos macrófagos e esse complexo é reconhecido pelas células T auxiliares que são especificamente dirigidas contra esse complexo e as células T auxiliares vão se proliferar e produzir citocinas. Essas citocinas vão ativar as células B e essas vão produzir anticorpos contra antígenos tumorais e esses anticorpos vão se ligar às células tumorais ativando o complemento ou podendo levar à citocicidade imediada por anticorpos, mas os macrófagos, assim como as células assassinas naturais que expressam o receptor FC, podem ligar essas porções FC dos anticorpos e mediar a citocicidade contra o tumor. Essa é uma maneira pela qual os tumores podem ser eliminados, mas podem não ser o caso em outras imunidades contra tumores. A maneira mais importante de imunidade de tumores é dividida às células T auxiliares que produzem citocinas que podem levar à proliferação e à diferenciação de células T citotóxicas que podem reconhecer os antígenos específicos do tumor em associação com as moléculas de MHC classe 1 e podem matar esses tumores. Então, essa é a célula mais importante que provoca rejeição a tumores, as células T citotóxicas. Um mecanismo pelo qual os tumores invadem a ação do sistema imune é porque eles falham no processamento e apresentação de antígenos. Assim, existem alguns defeitos na maneira como as células tumorais processam e apresentam antígenos, ocasiando assim um ataque imune defeituoso contra o tumor. O próximo mecanismo pelo qual os tumores invadem a ação do sistema imune é a falha na produção de moléculas co-estimulatórias. Aqui, você tem uma célula T citotóxica expressando receptores de células T que reconhece o antígeno tumoral em associação com as moléculas de MHC classe 1 expressas na superfície da célula tumoral. Isso funciona como primeiro sinal e é requerido um segundo sinal que é fornecido por uma molécula co-estimulatória conhecida como P7 que interage com CD28 que é expressado pela célula T citotóxica. A menos que as células T citotóxica sejam expostas estes dois sinais, elas não vão ser ativadas e assim as células tumorais foram descobertas como regulando negativamente a expressão de B7. E por isso, elas têm o defeito na produção do segundo sinal requerido para a célula T citotóxica. Além disso, as células tumorais regulam negativamente a expressão de moléculas de MHC. Vocês sabem que as moléculas de MHC de classe 1 são necessárias para a seletividade da célula T citotóxica. Se é diminuída a expressão de moléculas de MHC, as células T citotóxicas não podem reconhecer os antígenos tumorais. Em associação com as moléculas de MHC de classe 1, elas ficam resistentes à seletividade das células T citotóxicas. Mas, por outro lado, as células assassinas naturais killer têm a habilidade de reconhecer qualquer tumor que regula negativamente a expressão de moléculas de MHC. Assim, se as moléculas de MHC são expressadas pelos tumores, isso vai levar ao envio do sinal inibidor das células natural killer. Por outro lado, as moléculas de MHC e as células tumorais assintomáticas vão induzir a ativação das células NK através de um sinal de ativação. Portanto, embora os tumores tenham níveis baixos de MHC que sejam resistentes às células T citotóxicas, eles se tornam sensíveis às células NK. Um outro mecanismo pelo qual o tumor invade a ação do sistema imune é através da interação entre os FAS e o ligante de FAS, que é o FAS-L. A célula tumoral expressa o receptor de morte, conhecido como FAS. É a célula t citotóxica que pode matar a célula tumoral pela expressão do ligante FAS-L. O ligante FAS-L é um sinal indutor de morte. Assim que ele interage com o FAS expressado nas células tumorais, ele envia um sinal de morte que provoca a apoptose, a morte celular programada do tumor. As células tumorais, por outro lado, também expressam o ligante FAS-L. Particularmente, as células T do linfoma também foi demonstrado que as células T citotóxicas expressam o receptor FAS. Nesse caso, o ligante FAS-L se liga ao FAS expressado na célula T citotóxica e induz a apoptose, matando a célula T citotóxica, impedindo assim o tumor de induzir uma imunidade antitumorial eficiente. Chegamos à hora de falar sobre várias maneiras de tratar paciente com câncer. Quando o tumor é altamente localizado, pode se tratar com uma cirurgia, mas, invariavelmente, na maioria dos pacientes, o diagnóstico é feito quando o câncer já está muito avançado e em áreas distantes. Nesse caso, a cirurgia não é uma opção, então você tem que escolher entre radioterapia ou quimioterapia. Esse tipo de tratamento é eficiente no sentido que reduz os tumores metatásticos e os tumores localizados, mas um dos problemas do uso da terapia por radiação ou quimioterapia é que eles afetam todas as células proliferativas. Você sabe que as células da medula alfa estão proliferando rapidamente e por causa disso, as drogas quimioterápicas e radioterapia podem matar as células de medula óssea e provocar a imunossupressão. Outro problema da radioterapia e quimioterapia é com a repetição das posições dos pacientes. A esses agentes podem desenvolver tumores resistentes à radioterapia ou quimioterapia. E esses tumores vão, eventualmente, matar o hospedeiro. Embora a radioterapia e a quimioterapia sejam frequentemente usados, eles não são uma opção excelente. Mas existe uma nova maneira de tratar o paciente que é usando o sistema imune do hospedeiro. E isso envolve o uso de imunoterapia. Há duas maneiras principais de se fazer imunoterapia. Uma é a imunização ativa. O que isso quer dizer? É que o hospedeiro está ativamente produzindo uma resposta imune contra o antígeno tumoral que é inoculado nesse hospedeiro. O hospedeiro está ativamente participando na montagem de um ataque imuno contra o tumor. E isso é subdividido em dois tipos onde você pode inocular o hospedeiro. Como os antígenos específicos. Por exemplo, o antígeno do vírus da hepatite B ou vacinas que têm sido usadas, que têm sido demonstradas por estudos epidemiológicos prevenindo o aparecimento do carcinoma, hepatocelular ou câncer de fígado, essa vacina leva à indução de uma imunidade tumoral específica. Similarmente, como falei antes, a vacina Gardasil contra o vírus do papiloma humano previne o câncer cervical. Além disso, a imunização ativa ocorre pela estimulação não específica do sistema imune. Isso pode ser conseguido pela administração do BCG ou bacina Gardasil ou micobactéria que intensifica a resposta imune de forma não específica. Isso afeta pela ativação dos macrófagos. Os nossos macrófagos normais não matam tumores, mas quando eles são ativados, eles começam a produzir espécies criativas de oxigênio e espécies criativas de nitrogênio. Enzimas lisos são mais. Tudo isso pode matar tumor. Essa ativação é induzida pela BCG e outro padrão bacteriano. Isso tem sido usado no tratamento de certos tipos de câncer, mas não tem sido considerado muito eficiente. O segundo tipo de imunoterapia é por imunização passiva. Aqui o corpo não pratica ativamente na montagem de uma resposta imune. Você transfere anticorpos pré-formados ou células imunes no hospedeiro de forma que ele vai ficar resistente ao tumor e assim trata o tumor. Isso envolve a transferência de anticorpos específicos. Há várias maneiras de se conseguir isso. Por exemplo, você tem um tipo de tumor chamado de leucemia de células T de adultos. de adultos. Esses tumores são induzidos pelo vírus humano. T de lintotróficos ou HTNV. O que ele faz é produzir interleucina 2 e também a expressão do receptor anti-interleucina 2. E se vocês todos sabem que a interleucina 2, ao se ligar com o receptor da interleucina 2, leva à proliferação das células devido a essa indução espontânea de interleucina 2 do seu receptor. Esse tumor cresce. Se você puder impedir essa intervenção, interação, você pode impedir o crescimento do tumor. Isso é exatamente o que é conseguido pelo uso de anticorpos contra receptores de L2. Eles vão se ligar ao receptor IL2, impedindo a interleucina 2 de interagir com o receptor. E isso impede o crescimento dessa leucemia de células T de adultos. Se, similarmente, anticorpos contra outros antígenos que são expressos em tumores contra antígeno HER2-neu, ou receptor de fator de crescimento epitérmico, que é expresso em câncer de mama, como já falei. Você pode usar anticorpos contra ele. O que acontece é que eles se ligam ao receptor e é internalizado e impede o crescimento do tumor, porque ele impede a interação do fator de crescimento epitérmico. Epidérmico. 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 Com o antígeno, esse anticorpo chamado receptina, é usado no tratamento desses pacientes. Anticorpos. Similarmente, anticorpos podem ser usados no tratamento de uma variedade de linfomas de células B. Por exemplo, o linfoma não Hodgkin's. A célula B expressada, o marcador C2-20... CD-20. CD-20 e esse marcador, e esse marcado é encontrado em todas as células B. Quando as células B são transformadas e o tumor de células B se desenvolve, elas também expressam CD-20. Se você injeta anticorpos contra o CD-20, ele vai ligar as células B e isso vai ativar o comprimento para matar o tumor. Alternativamente, os anticorpos CD-20 vão se ligar a CD-20 e através da porção FC dos anticorpos, eles vão ligar aos receptores de FC encontrados nos macrófagos e nas células assassinas, naturais, healer e também... Naturais killer, naturais killer e também nos granulócitos e isso vai levar o que chamamos de citotoxidagens, células dependentes de anticorpos ou ADCC ou a morte do tumor. Essa é a forma como os anticorpos não marcados são utilizados, mas por outro lado você pode marcar esses anticorpos anti-CD-20 como isótopos radioativos ou toxinas. Alguns isótopos radioativos têm sido usados como o iodo-131, etc. Mas uma das diferenças no uso de anticorpos marcados ou não é que o marcador precisa ser internalizado. Aqui está esse tumor expressando CD-20 e você tem anticorpos contra CD-20 que são marcados com uma toxina chamada ricina. O que acontece é que quando esse complexo antígeno anticorpo é internalizado pelo tumor, uma vez internalizado, a ricina provoca a inibição das sínteses proteicas e isso impede o crescimento do tumor. Isso pode ser usado mesmo com certas drogas como... Adriamicina... 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 Você pode usar anticorpos marcados com Adriamicina e você pode dirigir essas drogas quimioterapêuticas especificamente para as células tumorais sem causar água. Toxicidade inespecífica em células normais... A principal diferença entre anticorpos marcados e não marcados é que os marcados precisam ser internalizados para que a toxina... Toxina... casually... ao... Radio... Radioisóto! Caso não say uma... Uma... Ou a droga... A droga... A droga a tinea a célula tumoral... Alvo, inibir a síntese... Para que os anticorpos não marcados... Podem provocar a citoxicidade não complemento ou na célula passiva positiva do receptor F6. Tem também outra maneira de tratar tumores que pela imunoterapia adotiva e tem várias maneiras de se fazer isso primeiro, as linfocinas ativas, células afacinas, ativadas por linfocinas ou células LAC. Você retira sangue periférico de pacientes que sofrem melanomas, por exemplo, que faz cultura com meios elevados de interleucina 2. O que acontece é que células citotóxicas são dirigidas aos antígenos tumorais que expressam o receptor de IL-2. E a proliferação induzida células NK demonstra expressar o receptor IL-2 e as células NK, as células T, ficam ativas e isso é chamada de células assassinas ativadas por células LAC e isso pode ser transferido devolta ao paciente similamente ao linfócito do tumor linfócito. Infiltrantes podem também ser crescidos em meio de cultura com presença de... Interleucina 2 e mais uma vez elevando o que referimos como TIL-5 ou linfócitos infiltrantes de tumores... E tumores... Vamos parar por aqui... Sim... A desgraça suprema é quando a teoria supera a execução... Leonardo da Vinci 1452... Obrigada!